Fala Greco! E aí, ganhamos? Ganhamos! Contra tudo e contra todos, Luizinho! E aí, Tamai, e aí? Se o azul perdesse outro, Luizinho... Sabe o que acontece? Eles estavam armando pra você perder outro... Eu sei, é lógico, pô! E aí, Tamai, pensei que você fosse sair fora, não arruma isso daí, não! Chegou, falou, Júnior? Já falou bem pra caramba! Isso daí, o joelhão... Os caras vão brigar agora, o branco, vai! Deixa eles brigarem! Vai dar o que falar esse jogo! Vai, vai! Vamos lá! Aí, Robão! Manda um aceno aí! Alô! Isso! Até mais, Robão! Isso! Vamos conversar lá embaixo! Um abraço! Até mais!